Eu decidi assinar pelo Rio Ave porque me identifiquei com o projeto. É um projeto vencedor, em que o objetivo é ganhar jogo a jogo, para que no fim sejamos campeãs e que suamos da divisão. As minhas expectativas para esta época a nível individual será manter o nível da última época, ou então se possível melhor. A nível coletivo é conseguir integrar-me muito bem na equipa e conseguir adigir todos os objetivos a que nos propusemos no início da época. Os meus pontos fortes, como jogadora, é a minha rapidez. Penso que consigo também decifrar muito bem o momento de me desmarcar. E no fundo é isso, sou uma jogadora coletiva, gosto de jogar com a equipa e gosto de marcar golos.